1, 2, 3, 4 Quando eu era novo, tudo era mais simples Nada tinha tanta urgência pra se resolver Hoje a vida passa, pedras na vidraça Só se vê desgraça nas telas da TV, da TV Pode o passado estar errado, pode o contrário não ser de fato Tudo que eu devia te dizer Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Contos que ainda podemos escrever Era coincidência ou minha inocência Na infância todo brilho se fez ver Ora no sorriso, ora numa carta Cheiro dos meus livros e da blusa de crochê Pode o passado estar errado, pode o contrário não ser de fato Tudo que eu devia te dizer Te dizer Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Contos que ainda podemos escrever Pode o passado estar errado, pode o contrário não ser de fato Tudo que eu devia te dizer Tudo que eu devia te dizer Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Contos que ainda podemos escrever Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta Tanta euforia ou sabedoria, no fim das contas te deixa tonta